Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer um vídeo aqui do Ciro Gomes em que ele próprio pede ajuda para o Lula numa situação gravíssima que o Ceará está atravessando e vou explicar algumas coisas. Porque, assim, não nos interessa qual partido governa esse ou aquele Estado. A gente tem que ter coerência. Se a gente bate no Rio de Janeiro, governado pelo Castro, porque lá as facções criminosas tomaram conta, o crime organizado e não sei mais o quê. Então, por que a gente vai fingir que o problema não está acontecendo quando um governador é dito de esquerda, faz parte do campo progressista? Repito, não interessa que partido é. Então, vou trazer aqui denúncia grave e o pedido de ajuda do Ciro para o Lula. Mas, antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu, que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, ponha para cima, vai que não gosta, ponha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Ciro Gomes já disse várias vezes aí que não vai, não pretende se candidatar a mais nada, não quer pedir voto, ele acha que encerrou o seu ciclo, digamos, eleitoral. Não o seu ciclo de luta política. Ele tem feito várias entrevistas, não tanto quanto ele fazia na época que ele era candidato. Tem focado mais em questões lá no estado do Ceará. Tem viajado, circulado, dado entrevista para rádio, para jornal, para algum youtuber de lá. E aí a gente tem acompanhado, eu particularmente assisti a entrevista que o Ciro concedeu a um jornal de lá e tem um corte que foi feito e divulgado pela página no Instagram Avança Ceará. Aqui diz aqui, né, abre aspas. Ô Lula, pelo amor de Deus, dá uma ajudinha aqui, a segurança está um desastre. Lula é o presidente da república. O governador do Ceará é o irmão de Freitas do PT, mesmo partido do Lula. Porque tem gente que acha que, ah, que o presidente... Eu nem acho o caso do Lula. Eu acho que o Bolsonaro tinha algumas implicâncias, sim. Também que ficou até escancarado isso, a forma como ele tratava o Flávio Dino, que era governador do Maranhão, por exemplo. Eu até não vejo isso. Eu vejo o Lula com um bom relacionamento, por exemplo, com o Tarcísio Freitas em São Paulo, com o Cláudio Castro, governador do Rio, que é do PL. Então o Lula, beleza. Mas tem gente que pensa assim, não, peraí. Vamos eleger, então, um prefeito aqui do PT com o governo do PT, o presidente do PT, ou o contrário, quando era o Bolsonaro. Vamos eleger um prefeito do PL com o governador do PL. E aí a coisa vai melhorar. Fizeram essa promessa na campanha pro Romano. Ah, vota no cara do Lula, porque o Lula é presidente. O Lula liderava as pesquisas. O Romano governador, o Ceará vai ser mais forte. Então com essa mesma conversa agora na disputa pela prefeitura. Vota no Evandro Leitão, que o Evandro Leitão entrou agora no PT, mas tem gente que acha que é petista roxo, que não sei o quê. Então vota. Infelizmente no Brasil, o povo não anda votando porque a pessoa tem um serviço a ser mostrado, tem um currículo, tem um projeto, tem uma história, uma experiência. Não, vota muitas vezes porque a pessoa apaixonada pelo Lula, até por conta de eventuais benefícios que ela teve com o Lula na presidência, e ela acha que, peraí, ah, não, se o Lula apontou o dedo, então vota de olho fechado. Cuidado. Igualzinho tem do Bolsonaro. Quando eu falo igualzinho, óbvio que não é nem os candidatos do Bolsonaro e do Lula, nem o Lula e o Bolsonaro. A questão é a paixão cega. Apontou o dedo, vota em qualquer poste. E aí o Elmano, que você vai, olha a trajetória do Elmano. Fala, não, peraí, mas beleza. Não tinha que estar lá como governador, mas foi eleito e agora? É só pesquisar, dá um Google. A situação da segurança pública no estado do Ceará explodiu, piorou e muito. E olha que era governado antes pelo Camilo, que era do PT também. Mas de um grupo diferente, aí depois a coisa lá desandou, teve um racho no grupo, e aí, enfim. Então não dá pra tapar o sol com a pineira. Então quando eu vou mostrar o Ciro aqui, vai ter, a gente vai comentar aqui. Ah, mas o Ciro tá magoado, o Ciro tá ressentido, o Ciro. Esqueça o sentimento do Ciro, avalie o que ele tá falando e pesquisa no Google, se é ou não é verdade. O Avança Ceará coloca aqui, inclusive, várias páginas aqui de alguns sites que a repercussão é muito pequena e as coisas são graves. Isso aqui tinha que estar na capa, talvez, na Globo, do G1, dos jornais. Mas ninguém ou tá nem aí, ou talvez recebe pra fingir que não tá nem aí. Porque o negócio do crime organizador tá infiltrado. Na imprensa, na política, então nem se fala. Infelizmente, é a triste e dura realidade. Mas vamos aqui ver o que o Ciro tem a dizer. Ô Lula, pelo amor de Deus, dá uma ajudinha aqui. A segurança tá um desastre. Você já prometeu que o Ceará ia ser queira ir mais forte e tal. É um desastre aqui. A sua turma tá enrolada junto com as facções. A coordenação da campanha do Evandro, na parte de tomar dinheiro, é um camarada citado na investigação, que é o atual prefeito de Chorozinho. Como ligado a... Tá aqui. Tá aqui a manchete. Cunhada de Marcola e oficial da PM são presos em operação contra a facção e jogo do bicho no Ceará. Braço do PCC também é suspeito de praticar tráfico de drogas e tráfico de armas em território cearense. Abril de 2024. Então não é... Tá aqui. Tá... Em alguma mídia, digamos, independente, tá tendo coragem de divulgar isso aqui. Uma facção criminosa altamente poderosa, digo logo o nome, o PCC. Um tenente da Casa Militar está preso hoje, da Casa Militar do Camilo. Sabe o que é Casa Militar? A Casa Militar é a elite da Polícia Militar que o governador recolhe para ser a segurança dele próprio e da sua família. Ou seja, é a nata da nata da nata da confiança do governador. Um tenente da Casa Militar está hoje preso no 5º Batalhão porque foi preso pela Polícia Federal como chefe da logística do PCC. Veja a gravidade. Isso aqui não é, gente. Assim, fofoquinha de bastidor. Fulano ouviu falar. O tenente coronel da Casa Militar durante o governo Camilo Santana está preso. Não é assim. Ah, ele tá sendo acusado? Pode ser que ele seja preso no futuro. Tá aí esperando, tem que tomar cuidado. O Ciro acusa todo mundo. O cara está preso. Porque era considerado ali o chefe da logística do PCC. Eu pus um pausa aqui bem na hora. No Brasil. Isso aqui é grave. Não interessa se você gosta ou não gosta do Ciro. Se você gosta ou não gosta do Camilo, do Lula, do Elmano. É inacreditável. Porque vai ter gente comentando aqui que o Ciro tá magoado. O cara tá preso. O cara que era tenente coronel. Tenente da Casa Militar do Camilo Santana. Com ligação com o PCC. William, mas o Camilo não sabia. Ok. Ok. Ninguém tá acusando o Camilo que tinha que saber. Agora, isso tem que ser apontado. Porque era um cargo de altíssima confiança. E o crime hoje, como eu disse aqui nos últimos meses, explodiu no Ceará. E o Evandro Leitão, candidato a prefeito de Fortaleza do PT, estava no PDT até pouco tempo. Queria espaço lá e tal. Não conseguiu. Saiu revoltadinho. Estou na justiça. Conseguiu o mandato. Considerado um traíra. É candidato hoje. E é o presidente da Assembleia Legislativa. Que não... Vamos colocar na conta do não ajudou. A avançar uma CPI para investigar a facção criminosa no estado do Ceará. Então, vejam só a gravidade da situação. Aí, pediram. Cadê o vídeo, Leitão? Aí, ela alegou. Porque, nossa. Eu tenho medo da segurança. Não sei o quê. Aí, alguém pode até entender. Fala. Não. Faz sentido o cara ter medo. Mas, beleza. Que não seja, então, uma figura pública. Que queira ser prefeito de Fortaleza. E todo prefeito de capital de todo estado. Vira um potencial candidato a governo daquele mesmo estado. Aí, agora, tá aí. O Evandro crescendo nas pesquisas. Porque fez alguma coisa de fantástico por Fortaleza? Pelo estado do Ceará? Não. Porque é o cara que o PT tá indicando pra ser o candidato do Lula. Tudo bem. Pode indicar. É um direito de todo partido. Agora, tem que ser avaliado. A situação do estado do Ceará na segurança pública tá gravíssima. E de quem que é a responsabilidade? E quando era o Bolsonaro na presidência, aí cobrava. Ah, mas é a culpa do presidente. Aí, o presidente fala até com alguma razão. Opa, isso é tarefa do estado. Embora, o presidente também pode fazer ali algumas coisas pra ajudar. E agora nós temos um presidente que elegeu um indicado seu ao governo do estado. E todas essas ligações aqui... Porque quando é ligação com o Pablo Marçal, aí o pessoal acha o máximo. Aí, não. Então, o Pablo Marçal tá enrolado já. Então, essas figuras que governam o Ceará hoje, devem explicação. E a gente tem que cobrar investigação. Doa em quem doer. Não interessa partido. Não interessa filiado político de quem quer que seja. Porque é a vida do Fortaleza, do Cearense, do brasileiro que tá em risco. Então, não tem que ter passação de pano. Porque quando é lá no Rio de Janeiro, que é o PL que governa um bolsonarista, aí muitos canais ficam revoltados. O governador bolsonarista, não sei o quê. Porque já pensou se fosse o tenente coronel da Casa Militar do Zema, em Minas Gerais? Meu estado. Que eu tenho, na verdade, convergência quase nenhuma. Divirgem quase tudo. Aí, será que justificaria vários canais revoltados? Porque o tenente coronel da Casa Militar do Zema foi pego em ligação com a logística do PCC. Se fosse do Tarciso. E aí? Agora, porque é do PT, de um dito progressista, dito de esquerda, a gente vai passar pano porque o Ciro denunciou e porque o Ciro tá assim, tá lá na disputa eleitoral. E aí a coisa inflama um pouco mais. Agora, o que o Ciro fala aqui é muito grave. E você que gosta do Ceará, você que gosta de Fortaleza também, porque isso passa por quem Fortaleza pode eleger ou não daqui a pouco. não tem que colocar o seu sentimento pelo Ciro na frente da sua opinião, do que você acha. É o que eu penso, eu posso estar errado. Ah, ele é você porque você gosta do Ciro. Eu votei no Ciro em 18, votei no 2022. Acho muito preparado, muito qualificado. Então, o melhor projeto de país. Agora, também tem que deixar estilado. E avaliar o que ele tá falando aqui. Não é especulação. Não é previsão que o Ciro também faz e acerta muito o que ele prevê pela frente. O tenente-coronel da Casa Militar durante o governo Camilo está preso por ligação com o PCC. Se isso não for grave o suficiente pra gente, pelo menos, pelo menos se indignar e pedir que se divulgue, se investigue a fundo isso aqui, repito, doa em quem doer, se tiver que doer em Camilo, em Elmano, não interessa. Não interessa. Ou o Jacob vai querer proteger bandido pra não atingir político de estimação? No Brasil, a partir daqui do Ceará, porque o PCC transferiu pro Ceará o seu comando estratégico. Isso não sai na imprensa oficial. É, aí ele finaliza, até cortei aqui, desculpa. Não sai na imprensa oficial. Como se não tivesse nada acontecendo. Por quê? É a pergunta que eu faço. Será que é porque o PCC também tá infiltrado já na imprensa dita oficial? Porque no mundo político, não tenhamos dúvidas disso. E na imprensa, certamente. Mas, às vezes, ali, os interesses também podem ser outros, através até de influências que vêm do mundo político. Gente, então é isso. A gente fica por aqui, sempre atento e trazendo pra vocês algumas reflexões, algumas críticas, denúncias. E essa aqui, quando eu vi, eu achei uma baita de uma sacanagem que não teve a repercussão que merecia. Então, compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um braço melhor. E, Lula, ajuda o Ciro Gomes aí. Na verdade, ajuda o povo do Ceará nesse pedido que o Ciro fez aqui nessa entrevista. Valeu, até mais.